Uma pessoa compareceu aqui na nona SDP, polícia civil da cidade de Maringá, para relatar o furto do seu veículo. Um gol daquele quadrado, com rodas do modelo orbital, ou seja, um gol preparado, digamos assim. A vítima, que havia montado seu carro há algum tempo, estaria começando a usufruir dele, teria, nesse final de semana, ido até uma loja. E no momento que o estacionou em via pública, quando retornava, apenas percebeu um elemento empreendendo fuga com o seu gol. Dessa maneira, a vítima, o Ezequiel Marques, veio até o plantão da nona SDP, repassou as características do seu veículo, registrou o boletim e falou com a nossa equipe, esperando que, quem sabe, você possa ter visto este carro. Ah, eu fui na van comprar uma bola, estacionei ali, meio que na frente, na hora que eu saí, eu só vi o carro passando na minha frente, corri atrás dele, só que, infelizmente, não alcancei o carro, perdi de vista e até agora. Deu para ver quem estava na direção, alguma característica, algum detalhe? Ah, era um rapaz meio jovem, assim, estava, pelo jeito, estava arrumado, uma camiseta assim, listrada, marrom, cabelo penteado, não deu para mim ver muito bem a aparência dele, não. Estava sozinho? Estava sozinho, aham. No momento em que você estacionou o veículo, você percebeu alguma movimentação estranha? Não, a rua estava bem parada, estava até meio escuro, onde que eu parei, e não cheguei a suspeitar de ninguém, não. Ah, era um gol quadrado, né, azulzinho, estava com as orbitalzinhas, 15, xenon embaixo, o cara, pelo jeito, saiu com o xenon ligado, até sabendo onde que ligava, e sei lá, eu batalhei bastante, né, para conseguir isso, meu primeiro carro, se tiver alguém que ver, puder me ajudar, eu agradeço. A placa é BOX 1390. Era o veículo do seu dia a dia, estudo, trabalho, algo assim? Eu estava até trabalhando com ele, mas daí estava estragando demais, daí eu falei, não, vou deixar só para mim sair, dar uma volta mesmo. Não teve a chance de aproveitar muito, então? Não, vou pagar a última parcela agora do carro, me roubaram.